Como eu disse no episódio anterior, era muito frequente que as pessoas perguntassem ao Quintana por que ele nunca havia se casado. Uma curiosidade, até certo ponto natural, se pensarmos que, de um ponto de vista da nossa cultura, um homem não se casar é algo incomum. O homem pode até não valer nada, não prestar, ser um péssimo marido, um péssimo pai. Mas espera-se, no senso comum, que todo homem em casa tenha filhos. O Quintana, é claro, não era qualquer um e optou por uma vida diferente. Isso gerava especulações. E sempre perguntavam, por que você nunca se casou? E aí, uma vez, numa faculdade, curso de letras, fizeram várias perguntas, várias, várias, várias. E acabou que uma aluna perguntou isso. Poeta, por que você nunca se casou? E ele respondeu, eu nunca me casei, porque as mulheres são muito perguntadeiras. Grande Quintana. De Mário Quintana, o soneto número 31, do seu livro A Rua dos Cataventos. É outono e é Verlaine. O velho outono, ou o velho poeta, atira-me à janela uma das muitas folhas amarelas de que ele é o dispersivo dono. E há uns salgueiros a pender de sono sobre um fundo de pálida aquarela. E há, está previsto esse abandono. Ó, velhas rimas, é acabar com elas. Mas o outono apanha-as, e sutil, com o rosto a rir-se em rugazinhas mil, toca de novo seu fatal motivo. Um quê de melancólico e solene. E para todo o sem-prevocativo, na frauta enferrujada de Verlaine. Grande Mário Quintana, eterno.